Daqui você vai embora, pra não voltar nunca mais Leve tudo que é seu, não deixe nada pra trás Não quero ver nesta casa, nada que lembre a você Só assim talvez um dia, conseguirei te esquecer Se este o seu desejo, te deu toda liberdade Vá procurar em outros braços a sua felicidade Vá procurar em outros braços a sua felicidade Quando um traçal não combina, vive sempre em discussão O melhor jeito que tem, é sempre a separação Pra viver dentro de um lar, onde o amor não existe Recebendo um só desprezo, meu coração não resiste Meu coração amoroso, sei que vai sofrer demais Mais um amor perigoso, é até bom que se vai Mais um amor perigoso, é até bom que se vai